Fala galera do canal, e aí, tudo certinho? Gente, tô trazendo mais uma novidade do canal pra vocês, tá certo? Vou tá mostrando como pagar o cartão de crédito com o próprio cartão de crédito, ok? Lembrando, esse procedimento só vale pra quem tem cartão virtual Mas praticamente aí todos os cartões de crédito já tem aí um cartão virtual, tá? No seu aplicativo, então vamos lá Primeiramente, gente, você vai baixar o aplicativo Recarga Pay Pode até ser que outros aplicativos paguem Mas eu uso o Recarga Pay E o meu pagamento constou no outro dia, tá certo? No dia seguinte aí que eu fiz esse procedimento, pagou Então aí você baixa o Recarga Pay Você vai pegar o número do seu cartão virtual, tá? E aí vai colocar aqui como forma de pagamento no Recarga Pay Você vai vir pagar contas, caso você ainda não tenha Esse cartão de crédito aí Você simplesmente vem pagar contas E aí vai tá a opção pra você, tá? Aqui vai te explicando sobre as taxas Você ler tudo direitinho É ler código de barras Seria para você tirar uma foto E digitando na mão mesmo Ou você pode copiar lá no aplicativo Como eu uso o Santander Free Eu copio o código de barras Venho em digitar o código de barras E coloco Por que você consegue fazer esse pagamento? Eu vou te explicar, tá? E vou te mostrar também Que eu paguei o meu cartão Aqui, o histórico Tá? E tá aqui escrito, ó, o primeiro Pagamento Pagamento Santander Free Tá? Mastercard 6150 O final do meu cartão Não, esse aqui eu paguei Ontem É... Tenho esse aqui também, ó Santander Free Tá? Eu paguei duas vezes Vou te mostrar aqui Tá vendo? Olha só Serviço E forma de pagamento Mastercard Olha o final Do meu cartão O cartão que eu paguei Foi o final 6150 E o outro cartão Foi com esse aqui 7263 Por que eu consigo fazer esse pagamento? Porque a minha fatura Quando vem Ele vem Com o número do cartão físico Ok? Então eu consigo pagar Com o cartão É... Virtual O meu Minha forma de pagamento É cartão virtual Mas o que eu recebo A fatura É esse aqui, ó É o 6150 É o cartão físico E aqui Eu paguei uma fatura De 70 reais Tá? E veio Esse... Esse valor 81 Então no caso Eu paguei uns 12 reais Aí Mas também parcelei De 6 vezes Tá? Então não achei Um juros tão alto Assim E o valor do documento Aqui tá custando 42 reais E 54 centavos Porque eu já tinha pago O valor total Do cartão Eu fiz só um pagamento Aqui como um teste Tá? Vamos ver aqui O comprovante Não Prontinho, galera Aí tá Você cadastrou O seu cartão Virtual Caso você ainda Não tenha o cartão Virtual No seu No seu aplicativo Você vai fazer Todo esse passo a passo Pagar Contas E boletos Quando você for colocar Essa opção Que você vem pra cá Digitar código de barras Ele vai pedir pra você Já fazer o cadastro Tá certo? Então É mais uma dica Que eu trago pra vocês E Pode sim Tá pagando Seus cartões E parcelando Até 12 vezes Tá ok, gente? Agora lembrando Na fatura Vai tá constando Que você pagou Então Não pensa que você Vai pagar E Com o próprio cartão E vai ficar de boa Não O limite vai entrar Mas Próximo mês Vai vir a fatura Com esse pagamento Tá? Então Um forte abraço Aí Espero ter ajudado Todos vocês Fiquem com Deus Qualquer dúvida Aí Pode comentar Abaixo Que eu tô respondendo Se inscreve no canal Ativa o sininho Um forte abraço Fique com Deus Valeu Tchau 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 Tchau